4 horas, bom dia, manhã do dia 10 de janeiro, uma quarta-feira, vamos aqui para os destaques do nosso JC nesta manhã, você confere agora, primeiro destaque, mulher é presa por suspeita de tentativa de homicídio contra um vendedor, o fato foi em Nazaré do Piauí há aproximadamente um mês, e a prisão aconteceu ontem. Segundo destaque, primeiro colocado geral do classificatório do IFIP 2024, é do campus de Floriano, aí você confere a matéria feita pelo Carlos Irã, lá com o pessoal do IFIP, pessoal de Mógenes e sua equipe. Terceiro destaque, JC 24 horas, parabeniza a pequena Maria Vitória pelo seu nono aniversário, tá aí, jovem, criança, inteligente, parabéns, Deus abençoe a sua vida. Quarto destaque, Prefeitura de Floriano organiza processo seletivo para o primeiro semestre, tá aí, matéria do Carlos Irã, feita na manhã de ontem. Quinto destaque, nesta quarta-feira, 10 de janeiro, tem reunião de alcoólicos anônimos, participe. E sexto destaque, posse dos conselheiros tutelares eleitos, será hoje, às 10 horas, lá no auditório Paulo Irã da Costa e Silva, então tá aí, parabéns aos novos eleitos, sucesso nessa difícil missão e que sejam totalmente comprometidos essa função que é muito delicada. Vamos encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O portal já tá sempre, 24 horas, com você.